Mais um dia aqui ó, na feira de gado de Rio Moeiro, Pernambu Mostrando pra vocês aí ó Até toda quinta-feira de manhãzinha na cidade de Rio Moeiro Acabou de chegar aí Acabou de chegar o lugar do seu Marciano Começar a pensar o seu Marciano Eu ia deixar um forte abraço também aí A Thaís, que tá me ajudando, o seu Tota e Thales Se não fosse ele, eu não tava vindo pra... E mais pessoal, pra essa feira de Rio Moeiro Só isso me ajuda, só Thaís, o seu Tota e Thales É a família, né Só tem um agradecimento do seu Tota, Thaís, a Thales Não tem ninguém ajudando, só tô vindo um monte de eles que tá ajudando Deixa eu seguir o Marciano Como tá essa garrota dessa Marciano? Eu tinha um contato, peguei aí, ele tá separando aí os bichos aqui E aí tem uma garrota daqui, uns bichos maiores também Ele tá tirando, ele tá tirando as duas Deixa eu separar aí pra gente ir Tá separando ele Esse e esse aqui, tá separando os dois Separou Agora ele vai dizer o preço agora do gado Então ele vai dar uma mexidinha aí pessoal, pra gente ver o gado Essa garrota tá uma, Patrinha, essa garrota tá branca 1900, a garrota tá linha branca aqui E esses maiores? A partir de 2500, 3000 2500, 3000 pessoal 1900 branquinha aqui, 1900 branquinha E a partir de 200 maiores, 200, 3000 Os maiores aí, seu Marciano Deixa eu contar, tem a descrição do vídeo aí Seguei aí Seguei pra seu vado também Eu vou deixar o contato aí na descrição do vídeo também Bom dia seu vado Tá vendido? Pronto Tá bom lá novo? Pronto Ele já vendeu aí pessoal Aí ele já vendeu aí Deixar aí Deixar aí Esse aqui tem o preço certinho também Deixa eu ver Põe em bom aqui Monstro Aí Não sei Controu já, né? Quanto coisa que você tem que vender aqui? Seguei aí Seguei pra Pra junta Aqui tem um amigo Tem uma vaca de boa Quanto ao preço da vaca de aqui Bom dia meu patrão Bom dia Onde tá essa vaga? A guia A 3 e 5 Tem algumas palitas Tem algumas solteiras, né? A 3 e 5 Tem um contato pra deixar só na filha Só na filha mesmo, né? Pronto A 3 e 5 aí A guia é boa Pra recria Toda boa Deixei aí Deixa eu pegar aí Muita garrota aí Seguei pra um amigo também Para, meu patrão E aí, meu patrão Trouxe esse bichinho hoje pra vender? Deixa eu ver ali Homem Guga Põe esse bicho aqui pra vender aqui, ó Tem um adjunto aqui do Homem Guga Boa, Guga Quanto é essa juntinha, Guga? 5 mil 5 mil E essa maior, Guga? 5 mil É a maior, Guga É a maior, Guga É a maior, Guga Um meio tá apenas essa, Guga Essa menorzinha, Guga Esses dois Deixa eu ver Olha lá, Guga Seguei pra mostrar o preço do gado aqui, ó O menino tá negociando Chegou um pouco mais tarde aqui Hoje na chega Bom dia, meu patrão Como é que tá o preço do gado aí, meu patrão? Você dormindo aí? Deixa eu dar uma olhadinha Tá dando uma olhadinha pra comprar É Aí tá certo Aí tá negociando aqui Deixa eu perguntar aí O preço do gado Como é que tá o preço do gado? Tá arrotado, meu patrão? Tá vendida? Pronto, tá vendida Ele negociou Pessoal, a garrotada Ele já negociou Deixa eu descer E pegar o outro gado Da feira, né? Do movimento aí Pra informar o preço pra vocês Os boi bons também, pessoal E aí, ó Como tem esses boi, meu patrão? É 3,500 A partir de 3,500, né? A partir de 3,500 Pra subir nem, pessoal Até 4,500 aí, ó Boi bom, bom dia aí Gordo, né? Como tá o preço da roubação? É 240, 250 240, 250, né? É o atividade do animal, né? É 240, 250 Pra estar a roubação aí Do gado aí E aí, meu patrão? Tá negociando o gado aí? Aí tá certo É bom Deixa eu seguir aí, ó Seguindo, prestar Tem mais dois garrotas aí E o homem já tá negociando E o homem não tá Tem uma bezerradinha Mas não tem ninguém Pra informar o preço Agora tem dois boi bonitos aí, pessoal Dois boi de primeira Aí Dois boi topado aí, ó O vermelho E o preto Topado Deixa eu ver Entra esse boi Entra esse boi Sabe desse, não? Tá só dando olhadinha, né? Aí tá certo Deixa eu seguir aí Vou pegar Pegando tal Pra essa bezerrada Bora, meu patrão Pra essa bezerrada, meu patrão A parte de mil e entro A parte de mil e entro, pessoal Olha aí, ó Deixa eu pegar E-mail pra gente ver A parte de mil e entro Olha aí, veja aí Bom Bicho, uma bezerrada boa, né? Deixa eu mostrar aqui Pra vocês A bezerrada A parte de mil e entro A parte de mil e entro A parte de mil e entro Já compra, né? Vamos boi também Para, meu patrão Um teste de boi, meu patrão A parte de dois duzentos Menor Menor Assim Dois duzentos A parte de dois duzentos Aí tem os maiores também Tem uns grandão aí Aí você chegar Você vai negociar O dono dos animais aí Três Deixa eu pegar aí Amigo Val Está aí Amigo Val Tá não Boa Boa Deus Boi Val Aí está o amigo Também Lindo Estou acontecendo aqui É isso, meu patrão Estava perfeito Ei Os meninos Quero me comer aqui E aí, Neu Jato Tudo bom, né? Mas que bonito Como está o preço A roubaça minha, Chauber? R$250,00 R$250,00 é Val Esse boi Esse boi Esse boi branco É do rapaz Ele está por R$250,00 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 Aí está certo Fechou Segui aqui Segui para Pegar o Major Major Tem que chegar a rotadinha também É os bichos de Major, pessoal A partir de R$2.000,00 Vem estar pedindo Vou deixar um contato Pedindo a descrição do vídeo Quem estiver interessado É só você ligar Para negociar A garotadinha Hoje eu cheguei Uma tarde Má atraseiro Má atraseiro Má atraseiro Tem muito animal hoje Boa de negociar Muita gente Comprando e vendendo também Já foi vendido Muitos animais Hoje na filha Chegou um pouco Má atraseiro Hoje aí Má atraseiro Quando chegar A filha está É isso aí Um forte abraço Adão de vocês Até a próxima Se Deus quiser Valeu, pessoal